Zezo, o príncipe dos teclados O Ilemizoni venga a divulgações Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida, que me dar calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dar a vida, que me dar calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dar a vida, que me dar calor Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida, parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Eu vício é você Eu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de carta marcada Feito roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já não vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faça de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade E quando ela chegar E o desejo não porque querendo beijar E é que eu faço pra mim Acostumar a viver Sem você E em que eu faço a saudade Se você sente o mesmo Não sente seu corpo pra mim E eu faço a saudade E eu faço a saudade Se você me deixou O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade quando ela chegar E o desejo na boca querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar a viver Sem você Você faz de conta E quer meu perdão E depois apronta Com meu coração Desarruma tudo Fazendo a goeça Me põe quase louco de tanta pirraça Dos carinhos que dar sem favor Tira meu escudo E põe em defesa Me deixa acesa com água na boca Que a rende de amor Garoto, maroto, travesso Com jeito de amar Lá de mim Teu pequeno brinquedo querendo brincar Garoto, garoto Vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança do meu coração Você faz de conta Que quer meu perdão Que quer meu perdão E depois apronta Com meu coração Com meu coração Desarruma tudo Fazendo a goeça Me põe quase louco de tanta pirraça Me põe quase louco de tanta pirraça Dos carinhos que dar sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa com água na boca Que a rende de amor Garoto, maroto, travesso Com jeito de amar Lá de mim Teu pequeno brinquedo querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Só você Pode ser a criança do meu coração Você diz que cansou Se quer ir Pode ir Mas se um dia voltar É melhor desistir Eu demoro a fazer Pode crer Mas se eu faço é pra sempre Meio tema é uma coisa Que eu não sei fazer Se aprendi a gostar Eu aprendo a esquecer Novamente Novamente eu não vou me calar Pode crer Pois quem cala consegue Você goste Você goste no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho Que te embriagou Mas se um dia Você vai encontrar Minha porta fechada Mudei de endereço Mas só pra você Ah Meu amor Esse bem Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Você manda no jogo E só faz-me humilhar Meu amor tá na cara Eu não sei disfarçar Quem se abaixa demais Como diz o ditado A verdade aparece Quero ver amanhã Quero ver amanhã Quando eu te procurar E a saudade no peito Querendo pular E ouvir sua voz Me dizer bem baixinho Me esquece Você goste no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho Que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então Você vai perceber Que o que era doce acabou Ah Meu amor Se voltar Você vai encontrar Minha porta fechada Mudei de endereço Mas só pra você Ah Meu amor Meu amor Pense bem Veja o que vai fazer Pra não se arrepender E você está curtindo César, o príncipe dos teclados Ao vivo Mandar um abraço aí Meu amigo Sérgio Som Está gravando tudo aí ao vivo Em ritmo de Serena Hoje quem me vê assim Pautra Pautra Pelo embriagado Nem sequer pode supor Que foi gente do passado Viva agora as belas luas Durma em banco de jardim Só encontro Só encontro levitivo No balcão de botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano O ciclano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Hoje quem me vê assim Mal trapil e embriagado Nem sequer pode supor Nem sequer pode supor Que foi gente no passado Viva agora apenas ruas Durma em banco de jardim Só encontro levitivo No balcão de botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano, moço e crano Hoje já fui classificado Como um farra pulmão Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. Boa noite linda, nos conhecemos Junto ao lago azul de Pacaraí Tu cantavas triste pelo caminho Velhas melodias em guarde E no empalo doce dessas canções Ia renascendo um amor em mim E na noite cheia de encantamento E duas mãos suaves senti o calor E em mil carícias se fez o amor Onde estás agora? Unha daí Que teu doce canto não chega a mim Onde estás agora? Meu amor te chama com fereza Tudo me recorda O nosso amor junto ao lago azul Ele fala que era aí Tudo me recorda Meu amor te chama Onde é até aí? Boa noite linda, nos conhecemos Boa noite linda, nos conhecemos Junto ao lago azul de Pacaraí Tu cantavas triste pelo caminho Velhas melodias em guarde E no empalo doce E no empalo doce dessas canções Ia renascendo um amor em mim E na noite cheia de encantamento E duas mãos suaves senti o calor E em mil carícias se fez o amor Onde estás agora? Unha daí Que teu doce canto não chega a mim Onde estás agora? Meu amor te chama com fereza Tudo me recorda O nosso amor junto ao lago azul Ele fala que era aí Tudo me recorda Meu amor te chama Onde é até aí? Tem vez que o derrama penoso em que vivo Para voltar seu amor para mim Foram mentiras tuas juras De amor que só deixaram sobras Tristes assim Se teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses Se tu sofresses o cor até eu sofrer Entenderias o dilema De um triste coração Que ama Me dá um velho feliz Sobras nada mais A torturar em meu ser Sobras nada mais Sobras nada mais Que me vão enlouquecer Nunca mais tive alegria Se hoje está feliz Se hoje está feliz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Sobras nada mais Atormentarem meus dias Sobras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Vou ver se alguém que em teus braços está Pode voltar Pode voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor Que guardo Para te dar Porém agora se tu amas Realmente Peço que esqueças Que um dia te amei Porque eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Sobras nada mais A torturarem meu ser Sobras nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje está feliz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Da tua imagem querida Sobras nada mais Só tenho sombras na vida Só tenho sombras na vida Tenho uma viola Que retiro da parede Quando é noitinha Para a pontinha Tenho uma gaiola Um canar em minha rede Toda esticadinha Para meu bem sonhar Quando a lua vem Surgindo cor de praia Que ilumina Meu pedaço de torrão E o ranchinho Ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampeão Sinfonia no riacho da cascada E a viola completa o que é extensão Quando a lua vem Quando a lua vem surgindo cor de prata Que ilumina Que ilumina meu pedaço de torrão E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampeão Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem esta paixão tão violenta Essa busca tão intensa E essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa E esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Venho aqui te dar amor Sou seu amor Sou seu destino Venho no nó A sua dor De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem esta paixão tão violenta Essa busca tão intensa E essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora De onde vem esta vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu destino Sou seu destino Seu desejo de mulher Seu desejo de mulher Seu desejo de mulher Sou seu menino Eu nunca pude Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou E amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vem morar comigo Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce meia senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Eu hoje vou sair E procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi Que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você Eu não o suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo para mim Eu não o suporto mais ficar aqui Eu não o suporto mais ficar aqui Eu não o suporto mais ficar aqui Você não pode imaginar Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Por que seu rosto não me sai Do pensamento Por que seu rosto não me sai Sei que você não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo para mim Porque seu rosto não me sai E tu que acreditavas mandar em todo mundo Por isto nunca foste a paz de ver o doar Cruelho e desalmado de todos tu te ria Hoje imploras carinho até por piedade Aonde está teu orgulho cadê tua coragem Do onde estás vencida imploras caridade Já vês que não é certo amar sem ser amado E assim tô derrotado que lá estima me dá Maldito coração Me alegra que tu sofra Que implore e que te humilhe A cifre de esse amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte falta não vai chegar Falhas de coração Não voltes a jogar Aonde está teu orgulho cadê tua coragem Tu hoje estás vencida imploras caridade Já vês que não é certo Já vês que não é certo amar sem ser amado E assim tô derrotado que lá estima me dá Maldito coração Me alegra que tu sofra Me alegra que tu sofra Não vai chegar Não voltes a jogar E assim tô derrotado que tu sofra Hoje Alguém pôs a rodar E assim tô derrotado que tu sofra Um disco de gardel No apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo E a mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom Põe a cerveja sobre a mesa Banda Nion Toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Garçom Põe a cerveja sobre a mesa Banda Nion Toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Me espera com o carro ligado Perto do portão Não acende o farol Pra ninguém perceber Me leva Para aquele lugar Que você me levou E me faz E me faz E me faz outra vez Tudo que você fez Me veja daquele jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira Me vira tua vez Se me usa E desfruta de mim Me ama Me faz Daqui a peça E deixa que eu Enlouqueça Tesão é tesão Meu tesão Hoje você não tem fim Vem cá Vem cá Vem cá Não demora não Amor Amor Do meu coração Eu vou lamber o teu suor Eu vou te provocar Teu amor Eu faço tudo Que você mandar Vem cá Vem cá Não demora não Amor Amor Do meu coração Faz de mim o que você quiser Sou um brinquedo em sua mão E bota pra ferver E bota pra quebrar O mel da tua boca Vai meu corpo delirar E bota pra ferver Menina E bota pra quebrar A vida é muito louca Quero mais aproveitar Tem certas coisas que são muito perigosas Situações O tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco Se a vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Todos esses lances Muito louco que se acabam Num quarto de um motel E às vezes basta a porta aberta no banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu Quem é que nunca recebeu Quem é que nunca respondeu No mesmo tom Quem é que nunca recebeu Um bilhetinho Das mãos de um gaçom Eu e você, assim, ao som de um bolero Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer, assim, assim, coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Vem cá, me faz, me rosca e deixa acontecer E o que me importa, o que eles vão pensar de mim Eu quero mais, comer o fruto até o fim Eu e você, a dois, a três descansando de vez Eu e você, a dois, a três descansando de vez Eu e você, a dois, a três descansando de vez Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu brando eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa entrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te pedir sem sem de nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te pedir sem sem de nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você está curtindo o Zé, o Príncipe dos Teclados Gravando o seu volume dois Ao vivo Em ritmo de serés Música 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 Doido e vanta das noites vazias Música 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 Verônica Música 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 Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor A gente faz, atendo a pedido Uma sequência de sucesso do Rei Roberto Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão esquecida Vem, que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Vem, que o tempo pode avastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem, que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Vem, que o tempo pode avastar nós dois Vem, que o tempo pode avastar nós dois Vem, que o tempo pode avastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Como vai você? Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tantas coisas Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Seu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Eu acho que não Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi te lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade sem nada perder Você foi toda felicidade Você foi a maldade que só me fez E só me fez bem Eu gosto de ver Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E hoje Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto